Olha eu aqui de novo, dessa vez pra mostrar o meu bullet journal de janeiro. Eu comecei o meu mês colando esse calendário aqui que eu ganhei da minha amiga Bel, o diagrama lunar, que ele funciona da seguinte forma. Aqui são as fases da lua e cada espacinho desses é um dia do mês. Então eu venho aqui, marco como eu tô me sentindo e isso vai servir pra eu me entender melhor, sabe? Como é que eu funciono uns dias antes da menstruação, quando eu tô menstruada, de acordo com a fase da lua. Então eu achei muito interessante e já quero fazer de novo em fevereiro, eu achei muito interessante. Aqui eu coloquei uma meta bem boba, que é a meta de janeiro que é tirar a segunda via do RG. Ainda não fiz, né? Mas eu vou fazer. E aqui eu saldei o mês. Quando eu fui pintar aqui, a tinta estourou e acabou passando pra cá, mas acontece, né? Não posso fazer nada, não vou me estressar com isso. Aqui é uma visão geral do mês. Eu anotei alguns comprometidos que eu já tenho fixos e aniversários e meus postos pro blog. E aqui eu coloquei uma mensagem que é It's a Happy New Year, né? É um ano novo. Um feliz ano novo. Aqui eu listei, são os três desafios que eu tô fazendo no Instagram, que é o Plan With Me Challenge, o Rock Your Hand Writing e The Fabulous Project. Então cada um aqui é um dia, né? Então quando vocês podem ver o Plan With Me Challenge, eu só fiz três dias, o Rock Your Hand Writing também. E o que eu mais fiz foi o The Fabulous Project. Aqui eu fiz um tracker de limpeza de casa. Então conforme eu for fazendo as coisas, eu vou marcando aqui. Eu já posso dizer que eu não gostei muito desse estilo do tracker, porque eu acho que fica muito confuso prosseguir as linhas. Eu não tô conseguindo. Então eu prefiro fazer mesmo os quadradinhos. Mês que vem eu já sei que eu já vou fazer os quadradinhos. Aqui eu fiz igual o da Maria Lowen, mas eu achei bem... Eu não vou fazer já no próximo mês, também não gostei. Que é limpeza. Perdão, gente! Eu não vou editar o vídeo. Então aqui são as coisas que eu preciso fazer diariamente, semanalmente, mensalmente, quinzenalmente e os extras. Acho que é desnecessário pra mim, não vou precisar fazer. Aqui são as minhas memories. Até agora eu não coloquei nada. Aqui é o meu tracker de hábitos, né? Também é do mesmo jeito do tracker de limpeza. Eu não gostei do formato. Então aqui é, se eu postar no Plano With Me Challenge, no The Fabulous Project e por aí vai. Eu acho que eu vou fazer mês que vem, mas eu vou fazer o de quadradinho. Aqui é a minha primeira semana de janeiro. É o calendário geral, a minha to-do list. E aqui o meu plano de todo dia, né? O que eu tenho que fazer em cada dia. Eu assisti um filme, então eu coloquei aqui. Já fiz até uma resenha do In Your Eyes. Depois eu vejo se eu posto no blog. É o livro Milagre da Manhã que eu tava lendo. Os capítulos que eu fui lendo. Já que eu terminei de ler. As Finanças e a minha lista de compras. E aqui é a resenha do filme. Daí, gente, aqui foi virando uma bagunça. E como eu não tinha gostado, eu fiz esse coração aqui. Pra começar de novo fazendo um novo estilo. Porque eu acho que o bullet journal é muito isso, sabe? Tipo, faz o que você tiver que ir fazendo, mas se você não estiver gostando, nada te impede de mudar. Então, por enquanto, é bem isso. Já peguei algumas referências, então eu já sei que o mês de fevereiro vai ser diferente. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Em fevereiro vai ser bem diferente. Então, no próximo vídeo eu já sei que vai ter novidades. Um beijo e até a próxima.